Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar, hoje eu vou no jogo, lá no campo, na escolinha de futebol que eu jogo, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou me noar. Primeiro gente, eu vou com esse short preto aqui, porque eu não tenho uniforme ainda, porque eu não fico muito grande, aí eu vou ter que arrumar. Eu vou com esse short preto aqui, e como eu acho que não pode ficar roupa de outro time, eu vou só com essa noz térmica aqui, preta também. E o meião, eu vou usar um preto também que faz, e é isso, eu vou trocar de roupa e vou mostrar pra vocês. Ah então, ficou assim ó, ficou assim ó, e agora eu vou colocar o meião, e eu vou passar um short preto aqui, que é de campo, tá? Essa daqui, laranja, porque normalmente eu vou usar essa daqui, e ela tem uma grande diferença, e essa daqui tem uma grande diferença, porque ela tem essas bolinhas menores aqui, e ela é pra campo artificial. E essa daqui tem uma grande diferença, e essa daqui é pra campo artificial. Então eu não vou com essa, eu vou com essa daqui, laranja. E eu vou de moto com a minha avó, então eu vou colocar esse trem aqui, viu? E é isso. E é isso. Eu vou deixar para eu, não vou deixar o cano. E aí, eu vou deixar o cano. Pronto, gente, já arrumei aqui meu cabelo, e agora eu só tenho um gato fazendo bagunça, agora é uma musa mais sem forçar porque eu vou de moto com a minha vó. Eu vou com essa daqui, vou colocar aqui, porque ela é bem grande, mas o meu pai quando foi comprar ele errou tá muito, mas ela é bem quentinha. Gente, foi assim que ficou, essa brilha aqui, aí eu vou ver as lágrimas aqui, e eu vou lá pra casa da minha vó, só que antes é o S40. Gente, vou colocar essa calça de moletom por cima do short e do meio, porque tá bem fina, aí chega lá eu troco, né, fica com a minha vó. Tá bom, aí eu posso ficar com essa roupa, porque aí não vai ter problema, deu pra ele é muito frio nas pernas lá da mão. Então, quando eu for lá eu mostro pra vocês, que é bom. Gente, já tô aqui na casa da minha vó, aí ela me deu essa touca aqui pra usar e esse cachecol aqui, porque na minha vó é muito frio. Eu vou tomar meu café aqui, mas você pode entregar com requeijão, requeijão e suco de abacaxi. Aí, eu vou comer e depois eu vou lá pro jogo. Aí lá a gente mostra mais pra vocês, é isso, tchau. Gente, agora a gente já tá indo lá, ó, na vó aqui, ó. A gente já tá indo lá, aí chegando lá eu mostro pra vocês. Gente, já chegamos aqui no campo, é bem longe, a gente achou que ia ser perto, mas nem o GPS tava sabendo onde que é, mas era bem longe. Mas a gente já chegou aqui, aí a minha vó vai filmar quando eu for jogar com vocês. E aí 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 Gente, já acabou aqui o jogo, agora estou indo para casa, mas praticamente foi minha primeira vez jogando assim no campo, então eu não joguei muito bem, mas eu vou ir para casa agora, que a gente vai passar lá no mercado, depois eu mostro para vocês, tchau! Então, já cheguei em casa, então esse foi o vídeo, espero ter gostado, se gostou já, deixe seu like, se inscreva no canal para ver no vídeo, gente, é isso, curta para mais vídeos como esse, se inscreva, pede para sua mãe, para seu pai, seu tio, seu irmão, todo mundo sabe a gente se inscrever, um beijo e tchau!